Música Hello meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje como vocês estão vendo aí na descrição É um pouquinho da minha rotina, tá? Com a minha pele Tá? Vocês já viram, já assistiram alguns, vocês já assistiram uns vídeos parecidos Ai minha câmera! Quase que caiu gente Porque hoje eu não estou usando o meu tripé Tô... Porque nem sempre eu uso, tá gente? Eu não sei se vocês costumam usar Tripé Se vocês tem tripé em casa, mas Eu sabia já Que eu ia sentir falta das Minhas gambiarras Gente, nada melhor que as gambiarras, né? E também Dependendo do que você for gravar Às vezes não precisa do tripé Então foi o caso de hoje, mas eu botei aqui Uma garrafa de... Deixa eu pegar pra vocês verem De azeite Tá bom? Pra poder segurar aqui no telefone Eu não quero usar hoje É... O tripé, né? Então por que eu tô assim, gente? Isso aqui não é gravatinha não, tá? É o meu lenço... Meu... Minha faixinha pra poder... Fazer, né? Começar os cuidados com a pele Então vou colocar logo Pera aí, gente Acho que assim tá bom Só pra não poder Ficar caindo o cabelo aqui, né? Que atrapalha um pouco Então como eu ia falar pra vocês Vocês já viram Né? Outros conteúdos Parecidos, tá, gente? Aqui no canal Só que Os cuidados com a pele Dependendo da necessidade Muda os produtos Muda a sequência Né? Então eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer hoje Bem real aqui, tá? Ontem eu fui pra igreja Tirei um pouquinho Da maquiagem Sim Mas não tirei totalmente Não façam isso, gente Mas eu cuido muito bem Da minha pele Vocês sabem que eu gosto Né? E como eu tenho a pele mista Né? Nesse verão Minha pele já tá um pouco mais oleosa Ó, já apareceu uma espinha aqui Que já secou Graças a Deus Eu tenho a sorte De dar minha pele não manchar Não sei o porquê Não sei se é genética Não sei se é os cuidados Que eu tenho com a pele Tá? Mas É Eu separei aqui Os produtinhos que eu vou usar Tá? Eu separei aqui Algumas coisas que eu vou usar Tá bom? Separei no borrifador Tá? Porque eu não estou no banheiro, gente Estou na minha cozinha mesmo Tá? E O que eu coloquei nesse borrifador Já pra poder adiantar pra vocês Soro Geladinho, tá? Bem geladinho Aí eu botei um pouco nesse Borrifador Porque o soro Ele hidrata muito bem a pele Vocês sabem que Ajuda até nas olheiras Né? E E Não é obrigatório, tá, gente? Mas se vocês tem soro É muito maravilhoso Ao invés de usar água Eu vou botar o soro também Né? E Vamos começar Né? Estou falando demais Na verdade Antes de passar o soro O que eu vou fazer, gente? Hoje Eu não costumo fazer isso Nem sempre, né? Eu vou usar água micelar E vou usar o tônico Tá? Porque Ontem Como eu falei pra vocês Eu fui pra igreja Aí eu tava animada, sabe? Não pra fazer aquele rebocão Porque eu não usei nem base Tá? Então eu tô explicando Porque Eu não Eu não recomendo vocês É Dormi com a maquiagem Então, gente Eu dormi sim Com o rosto um pouco sujo Mas foi do delineado Que eu fiz E só usei em blush Tá? Não usei mais nada Usei em batom Mais nada E eu estava super cansada Que eu nem dei conta, gente Eu tenho essa rotina mesmo com a pele Pra eu esquecer Eu tô muito cansada Né? Mas Eu garanto pra vocês Que se eu tivesse com base Que eu não gosto A base, gente É boa Assim Deixa a pele bonita Pra tirar foto Aquela coisa Mas a base Me incomoda muito Eu não curto muito Usar base, sabe? Eu opto mais Em cuidar da pele Pra não precisar da base Ó Aí se eu tiver Com muito olheiro Pode ver que meu olheiro Tá um pouco mais fraco Ó E eu não tenho muita mancha Então eu tenho essa vantagem Tá? Mas Se você vai tirar uma foto Que fazer um contorno Aquela coisa toda Aí precisa de usar Né? Mas enfim Aí por isso que eu vou usar Agora e sei lá Porque Ela tem a função De maquilante Se eu não tivesse usado Ontem Maquiagem Eu não ia usar Agora Tá, gente? Cada um tem um jeito Que um jeito é esse Passar aqui Porque eu passei Tinha passado Um negócio Sobrancelho também Ó O que mais vai sair Que eu tenho certeza Um pouco Porque quando eu acordei Eu tirei o delineado Tá, gente? Por isso que também Não vai sair tanto Né? Mas eu acho que O que mais pode sair Um pouquinho É porque eu usei rímel Também, né? É que não tá saindo tanto Mas como Por segurança, né? Tenho certeza Que não tem Nenhuma maquiagem No meu rosto Eu tô fazendo isso Se vocês ouviram Qualquer barulho No fundo Não Ligue Não considere Gente, ó Saiu dessa cor aqui, ó Meio amarelado Assim Parece que aqui é a base, né? É esse do blush Esperar secar um pouquinho É porque A água, não sei lá Já tem outras funções A gente aproveita, né? Não sei se ainda Eu tô com lápis Vamos Aí agora Assim que a gente Começa a brincadeira, tá? Com soro Aí, gente Tô usando Explicar pra vocês Eu tô usando Esse sabonete aqui Da Tracta Tá? Que ele é muito maravilhoso Não dei resenha ainda A única coisa que eu mostrei Foi É... Acho que foi o vídeo de comprinhas Que eu mostrei Tá? E eu gostei muito dele Ele é anti-acne, tá? Ele previne E reduz A acne, né? E também Os poros Controlam A oleosidade, tá? E... Ele é testado, gente Então é um produto Que não vai fazer mal Tá bom? Então eu vou usar ele Vou explicar pra vocês Não tem muito tempo Que eu usei a Fory, tá? Então eu não vou usar Vocês podem Perguntar Ou sentir falta Ou qualquer outra coisa Ou achar que estragou A minha Fory Mas não é Ele deixa o rosto assim Bem branquinho, tá vendo? A espuma dele é bem branquinha Claro que o efeito Com a Fory é diferente, né? Eu ia até usar um... Um pouquinho da borra de café Que eu tomei café agora Também, né? Tá, a gente vai tomar mais café, gente Adoro café Aí... Só que também Recentemente eu também fiz Uma esfoliação já Também Porque a gente tem que tomar Muito cuidado, gente Porque às vezes Você pode fazer algo Na tua pele Fazer demais Achar que tá sendo ódio Com a pele Não, gente Tem que ter um controle Sim Tem que ter um equilíbrio Ainda mais que esfoliação Pra pele é algo bem delicado Embora você possa Não ter uma pele Sensível, tá? Então não é aquela coisa Todo dia eu vou esfoliar a pele Tá? Talvez Lá pra... Hoje é segunda-feira Né? Então talvez Lá pra quarta-feira Assim eu devo usar a Fory E hoje também Eu vou passear Vou pro shopping Vou usar a maquiagem Chegar eu vou tomar Quase um procedimento Procedimento meio parecido, né? Mas eu vou usar o demaquilante Primeiro Pra tirar a maquiagem E... Parecido, né, gente? Porque eu uso Os produtos Adequados Que é os produtos noturnos Específico Pra noite mesmo Se vocês quiserem Também ver A rotina Com a minha pele À noite Eu vou deixar Aqui na descrição Mas, gente Acontece também De eu esquecer Tá bom? Se por um acaso Eu esquecer É só vocês irem Da minha playlist O que vocês quiserem assistir Gente Específico Maquiagem Cuidados com a pele Recebidos Vlog Qualquer outra coisa É só vocês irem Na minha playlist Porque o meu carol É bem Bem organizado Tá bom? Eu deixo organizadinho Pra vocês ficarem Pra ficar bem fácil De vocês acharem Tá bom? Agora eu vou tirar Se terem uma toalha aqui Limpa Tá bom? Que isso é importante Não adianta Fazer esse procedimento Usar uma toalha Suja no rosto Não adianta nada, gente E se você tem A tendência A acne Mesmo Qualquer coisinha Da espinha Usar toalha suja É um veneno Para o rosto Porque os seus poros Estão abertos Entendeu? Enfim São coisas que parecem Bobeira Mas faz total Diferença E é muito bom, gente Ai, cuidado a pele Muito bom Parece que eu tô usando força Não vou hoje Mas não tô não, tá, gente? Molhei um pouco o meu cabelo Não tem problema não Agora, o que que eu vou fazer? A minha vitamina C Acabou Que eu vou comprar Gente, explicar pra vocês Eu comprei vários sachês Tipo, máscara preta Essa máscara de ouro Que eu vou usar agora Vitamina C Que já acabou Porque ele vem de vidrinho Né? Mas assim Eu gosto de testar primeiro Quem dera Se todos os produtos Que eu usasse Tivesse aqui Né? Então como eu gostei muito Aí na próxima Eu já vou comprar Vou gastar um pouco de mais Mas eu vou comprar O A viris dada Tipo Tipo assim Ela é mais ou menos Desse tamanho É um pouco menor Né? Que aí dura mais Por que eu vou estar usando Essa máscara de ouro? Porque, gente Ela já tem a vitamina C, tá? Tá escrito aqui Tem filtro solar E colágeno Tá bom? Então assim E é um produto Que ele é indicado Pra você usar Tanto dia quanto à noite Tá? Então, mas eu já tava Como eu sei que eu vou chegar hoje Bem tarde Já vou usar hoje Agora de manhã Tá? Ó Era dessa cor Ela tira, gente Com a água morna, tá? Aí eu vou Mornar um pouquinho A água Vou deixar uns minutinhos Ela é indicada Pra deixar Se não me engano É 20 minutos Só que eu acho Que eu não vou deixar Isso tudo Tá? Porque tem outras coisas Pra fazer hoje Então eu não sei Que eu não vou conseguir Deixar a gente Em outro lado Vamos ver, né? Por quê? O que acontece? A não ser que eu Pause o vídeo Né? E vou adiantando O que eu tenho que fazer E depois eu volto aqui Posso fazer isso também Porque, gente Dona de casa É assim Vou pegar mais um pouco Dona de casa, gente É assim Tem muita coisa Pra fazer Eu tenho Push Pra entregar E outra coisa, gente Que eu quero falar Uma novidade Pra vocês, né? Que agora Eu tô trabalhando Com push Tá? É, eu não sei Se também Pra falar a verdade Eu nunca fiz Esse tipo de comentário Aqui Pra vocês Se vocês quiserem Tem um vídeo Assim, específico Pra isso Eu explico Pra vocês Como eu trabalho Com redes sociais Tá bom? Eu sei, gente Nunca passou Pela minha cabeça, né? Comentar com vocês Só que até o ano passado Eu só trabalhava Com permuta Né? Então Eu quis Eu quis aproveitar Um pouquinho Essa experiência Pelo menos um ano Tá? Pra ver Assim, gente Como posso explicar Não é só bem Fazer um teste Se ia dar certo Se ia dar certo Não ia dar certo Mas também seria Em questão de experiência Também Né? E muitas pessoas Já me pediram Esse tipo de conteúdo Porque Eu recebo muito direct As pessoas perguntando Ah, é bom que o tempo Vai passando aqui No meu rosto Produto Pra gente conversar Um pouco Enfim Muitas pessoas Me mandam direct Perguntando Como eu consigo Parceria Né? Já falei um pouco Sobre Um caso de parceria E tal Dicas Mas Se vocês quiserem Esse tipo de conteúdo Aqui no canal É só comentar aí Que aí eu Explico um pouco Pra vocês Mas Eu fiquei um ano E pouco Trabalhando só Com permuta Tá? E Tive esse pensamento De deixar pelo menos Um ano aí Até eu ter a ideia Até tomar a coragem Também De começar a comprar Post Tá bom? Esse ano Eu já comecei Graças a Deus E eu já fiz É Já preparei Né? Também de preço E tal E tudo mais E eu sempre deixo Aqui embaixo Gente Na descrição Do vídeo Eu sempre deixo O meu e-mail Né? Pra quem quer Fechar a parceria Então Se vocês tiverem Qualquer dúvida Qualquer coisa Se é uma loja Ou se Se vocês Querem divulgar O perfil de vocês E tal É só mandar Um e-mail Pra mim Tá bom? Ou se vocês quiserem Também eu deixo Meu Instagram E lá no meu direct Que eu respondo vocês Tá? Deixar A agir um pouquinho Né? Essa máscara de ouro Gente É muito maravilhosa Porque É muito bom Você usar Uma máscara Que tem mais De um Componente Né? Igual agora Eu queria usar Muita vitamina C Já tinha acabado Minha vitamina C E a máscara de ouro Tem Pelo menos Essa que tem Não sei se tem Outras máscaras de ouro Que tem outras coisas Né gente? Mas essas Que eu costumo comprar Ela tem essa função É... De colágeno E tal Vitamina C Filtro solar E eu quero testar Muito a máscara rosa Isso eu compro E eu sempre vou Tá aqui Eu vou ver se eu tiro um dia Pra falar só sobre essas máscaras Mas eu vou ver se eu compro primeiro Tá? Que eu... Algumas delas Eu ainda não testei Mas a maioria eu já testei Então é bom eu poder Quando eu for comprar Poder fazer uma resenha só Mostrando todas as máscaras O que eu acho que eu mais gosto Pra que que serve Tá? Deixa aqui nos comentários Que vocês... Olha aí de urbana A câmera de novo O que vocês querem ver aqui Eu tô bem assistindo o vlog hoje Né gente? Bem real aqui pra vocês Né? Pra mostrar um pouco Assim gente Um pouco da minha rotina Também com a pele Né? Que eu acredito Que nem todo mundo Que grava Que mostra Produtos que usa na pele Tem essa rotina de verdade Gente Nem todo mundo Cria conteúdo Ah Eu tô usando Esse... Essa máscara de ouro Às vezes a pessoa Não usa uma vez só Não tem aquela rotina Mesmo com a pele Entendeu? Por isso que Quem me acompanha Já há um bom tempo Às vezes pode pensar Ah Tá muito repetido Ou só fala de pele Não gente Porque eu gosto De mostrar a realidade Pra vocês Se eu trocar de produto Né? Igual esse daqui Que eu usei Ele rende muito Tá gente? Ó Tá? Aqui em cima Mas eu já usei muito ele Então assim Eu gosto de mostrar produtos Que eu uso Que eu aprovo Que eu seja bom Bem acessível Pra vocês Né? E é isso Eu vou Fazer outras coisas Esperar passar os 20 minutinhos Tá bom? E vou mostrar pra vocês Também retirando Eu confesso pra vocês Que eu tirei com água Corrente normal Assim tá Sai super de boa Né? Mas eu quero amornar a água Pra tirar Porque já tá fechando os poros Né? Mas eu tenho um produto Específico também Quando eu uso água normal Pra poder tirar A máscara Quando a máscara Pede Pra você usar água morna Pra fechar os poros Também Então Se eu não usar A água morna Eu uso um produtinho Que eu tenho Pra fechar os poros Tá gente? É muito importante isso Eu tô um pouquinho Resfriada Gente Eu cortei Tipo meio que parece Alergia também Né? Então daqui a pouco Eu volto Tá bom? O negócio Então gente Eu fiz Eu adiantei Algumas coisas Né? E já Coloquei aqui A água morna Tá? Tá morninha Vou pegar agora Vou deixar aqui Do lado E vai ficar tampando Melhor deixar desse lado Isso Senão vai ficar tampando A câmera Aí eu vou pegar O algodão Assim É um pedaço Meio grande Assim Pra poder Tirar Seria mais fácil Né gente? Olha Ó Ó Fica Beleza Lá Assim Um Mas Né Ele pega mais um pedacinho Tomara que esse resfriado não piore, né? Parece que não, mas vai saber, né? E é até bom porque, gente, dependendo do conteúdo, gravar resfriado não dá. Se for usar produto, pra mim que é só alérgica, fica difícil. Eu gosto de botar o algodão aqui, ó, na água, mas torcer um pouquinho, né, gente? Tirar um pouco o excesso da água. Tirar tudinho, ó. Agora eu vou secar a pele. Vou pegar mais um pouquinho do algodão. Vou só descer um pouquinho, tá? E vou usar o tônico, tá? Porque o tônico, ele tem a função de... Já falei, o tônico não fica pele, mas assim, ele é um preparo pra sua pele receber a hidratação. Então eu acho muito importante, gente. O tônico não é frescura. Eu uso esse aqui, ó, que eu falo muito pra vocês dele. Já está acabando, ó. E eu tenho que encomendar outro já. É... Que quando está quase acabando, já tem que encomendar, né? Eu... Ele é ralinho assim, normal com os outros, mas... Eu sinto que nele, ele dura muito. Diferente dos outros. Dura muito mesmo. E ele é muito maravilhoso, gente. O cheiro é muito bom. Ele é da Renaudet, tá? Acho que nem é isso que eu falei. Tô com umas bolinhas aqui, ó. Mas não é mancha. Tá assim, escura. É tipo uma bolinha que eu... Ontem eu passei o blush, não sei se... Não sei o que aconteceu. Eu fiquei tucando assim, ó. Mas sai, eu não... Não tenho tendência a dar mancha no rosto. Aí a gente vai... Tinha, eu tenho que comprar aqueles... Negócio assim pra poder secar a roupa. A roupa, olha... O rosto rápido. Por último, não menos importante, porque... Não existe você cuidar da pele, usar produtos maravilhosos na pele. E não em tratar. Não adianta nada. Então eu vou usar esse creme aqui da Nivea. Tá? Que é o creme anti-sinais. E eu tenho ele a versão noturna, tá gente? Versão noturna eu digo assim. Tem outras funções diferentes. Só que é da mesma linha. E ele é maravilhoso, gente. Ó, já tá até meio fundo ele, ó. De tanto que eu já usei, ó. Mas tem bastante produto aqui ainda. Ainda bem que eu já tô acabando de gravar, porque tá começando o som aqui do lado. Eu fico satisfeita, gente. Quando eu começo a gravar, aí começam os barulhos. Mas eu já tô terminando o vídeo, né? Porque se não, eu ia ficar boa água. Ó. Prontinho. Tô com a pele. Cuidada. Bem cuidada. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Se você tem qualquer dúvida, gente, sobre pele. É só você deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou responder vocês com maior carinho. Porque é minha motivação ver vocês interagindo aqui, tá? E se vocês querem mais dicas, ou se você é do tipo igual a mim, que gosta de rotina, que gosta de estar sempre vendo uma novidade, é só vocês correr pro meu Instagram, tá? Porque lá é onde você vai ver dicas, tanto de cabelo, de tudo, gente. Tanto no meu feed e quanto nos meus stories, tá? Eu sou bem ativa lá nos stories. Vocês vão ver lá as novidades que rola lá. Eu sou bem ativa. Então eu convido vocês pra migrar pra lá também, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha, tá? Porque ajuda muito. Não é o meu ego. Não é isso. É... Ajuda no crescimento do canal. E incentiva a outras pessoas também. Recomenda pra outras pessoas que estão assistindo o meu vídeo. Então isso me incentiva a gravar mais ainda pra vocês. E também gravar o que vocês deixam aqui nos comentários. Tanto aqui quanto lá no Instagram, tá? Porque tem gente que pede. Eu faço em enquete. Porque as pessoas querem mais ver aqui no canal e lá no Instagram, tá bom? Que eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Então beijo pra vocês e até a próxima.